36 metros, pega aqui desse matinho aqui, pra lá, 36 metros, aí toda essa parte aqui, lote 117, lá onde ela tá indo lá, muito bacana, chique demais. Esse outro aqui é o lote 79, e essa é a vista do empreendimento. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma